Hoje no Who's Your Dad andamos com o ônibus da escola, encontramos também um tesouro enterrado no quintal da escola E mostramos todas as novidades do novo mapa do Who's Your Dad Bom, você tá esperando o que? Já deixa o like, porque senão ele vai te pegar E bom pessoal, hoje eu vou controlar esse bebê E bom galera, eu já tô cansado de ficar nessa casa, não aguento mais E eu tô aqui com o meu irmão gêmeo, tudo bem com você? Tá, eu acho galera que o nosso pai, ele mostrou muito TikTok pra gente Eu tô aqui com o Rajzito aí, Rajzito, de boa com você? Ariba, ariba, aipãozera, vambora Vambora, ó, o negócio é o seguinte, cadê o nosso pai hoje aqui no Who's Your Dad? Cadê ele? É, porque hoje, deixa eu te falar uma coisa, Lipão Fala Sabe o que começa hoje? Hoje é o nosso primeiro dia de aula É o nosso primeiro dia de aula hoje Sim, o ônibus já tá lá fora esperando a gente, então temos que se apressar Tá, só que antes a gente tem que ver se o nosso pai tá ali no quarto, né? Não, calma lá, escuta Tá escutando o Rajzito? Que nojo, nosso pai é mó peido horreiro Calma lá, não tem ninguém no quarto, eu acho que ele tá no banheiro, então vamos fazer o seguinte Vamos fugir dessa casa pela primeira vez Vamos, vamos, vamos direto pro ônibus Tá, calma lá, antes eu vou fazer o seguinte Vou pegar isso aqui, eu vou quebrar tudo, ó Pega, quebra Não, vamos quebrar tudo isso aqui, ó Não tem que quebrar, tem que fazer aqui, ó, Lipão Vai Ah não, não é isso que eu queria fazer não Toma, não, não, você não pode, vem, 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 ó, agora pessoal a gente vai fugir de casa Ó galera, agora na nossa casa tem o ônibus da escola, porque a gente pode ir pro colégio, a gente ficou grandinho, né Rajzito? É, tamo crescendo aqui, ó Ah moleque Aí Lipão, a professora vai se apaixonar na minha beleza, papi Vai nada, sai fora Não vai sim Ó, vamos vir aqui no nosso busão, eu vou dirigir o ônibus, tá, Rajzito? Eu vai, dirijo, eu tô aqui, eu vou aqui atrás, ó Aqui, como que faz pra fechar, ó, tu vai ir atrás do busão? Não, é, não, tem que vir aqui, ó, senta aqui, ó Aonde? No último banco, no último banco É, aqui é descolado, né, cê sabe que os descolados sentam sempre nos últimos É, nos últimos, no último banco da escola, do ônibus, vou vir aqui, mano, meu Deus do céu, velho Aí motorista, pode correr, aqui não tem medo de morrer Então tá, au, ai, não consegui sair de casa, calma galera, que eu nunca dirigi um ônibus antes, calma lá Ai, ai, meu Deus do céu, o nosso ônibus, como que a gente vai pra escola se o nosso ônibus pegou fogo? Ah, eu não sei Vamos fazer o seguinte, Rajzito Oi Vamos agora colocar fogo na escola É o que resta Galera, olha isso, agora tem uma, um novo mapa aqui no Who's Your Dead E a gente tá na escola, a gente saiu de casa, né, Rajzito, até na escola Isso, a gente veio a pé engatinhando pra cá, porque alguém explodiu o ônibus, né Tu que explodiu o ônibus, tu falou motorista, pode correr Que a quinta série não tem medo de morrer, olha aqui no que deu Tá, estamos aqui na Baby Academia Essa aqui é a academia dos bebês A gente vai ficar maromba aqui? Não, não vai ficar maromba não Esqueça tudo Olha o busão, o busão tá aqui É com esse ônibus que a gente vai voltar pra casa Vamos fazer o seguinte, velho Vamos entrar aqui nessa escola doida Porque algo me diz que aqui, galera, nesse novo mapa do Who's Your Dead Tem tesouro enterrado, Rajz Vamos procurar esse tesouro então agora, Lipão Ó, tem aqui, ó Aqui tem um banheiro aqui, ó, bolado, ó E se eu entrar na descarga, Lipão? Entra aí pra tu ver o que que acontece Entra aí, vai Ó Ai, meu Deus Não, Lipão Ai, meu Deus Não, para de me afogar Ah, mano, tem uma mula Se liga aqui, Rajzito O quê? A gente tá na escola, aqui tem brinquedo, ó Olha, eu quero brincar aí também Ó, se liga Ó, tô aqui Caraca, mano, agora a gente tem escola, velho Tá O que que o nosso pai deve tá fazendo lá na nossa casa, velho? Ah, deve tá no banheiro até agora, do jeito que ele é, né? Ô, dá hora, hein? Tem uns minigames cabuloso O que que a gente faz aqui, mano? Mano, a gente tem que procurar o tesouro secreto que você falou agora Eu quero esse tesouro Tá, tem um tesouro só aqui porque, mano Ah, esses brinquedos são muito zoados aqui da escola, velho O que que tem? Ah, é muito de criancinha, a gente já é adulto, Lipão Aqui, ó Ah, não tô gostando dessa sonoridade aí Então, tem uma pá agora aqui, galera, no Rose Your Dead Se liga, tem uma pá aqui, cabulosa Olha só, que a gente pode usar pra pegar o tesouro Só que não é essa pá que a gente vai usar, não Vem aqui, me siga Aí, mano, tu tem medo de gato, velho? Ah, eu não Gato é bem mansinho, né? Olha, ó Escuta ali o gatinho ali, ó Lá ele, Lipão Esse gatinho aí é uma onça, filho Que isso, mano? Tá louco, meu parceiro Vamos aqui Vamos aqui, ó Vem aqui, a gente vai Nossa Tô aqui com medo aqui Vem aí no cercadinho, velho Senão a onça vai te pegar Ó, pega a pá Pega a pá, meu parceiro A pá Ó, tem uma pá aqui, ó Uma pá pequenininha Ó, cava Cava Mano, agora a gente pode cavar Aqui no Rose Your Dead, velho A gente vai atrás dos tesouros Calma aí, ó Que eu vou dar uma desenterrada aqui, ó Vai, desenterra um pouco aí, Lipão Passou aqui na casinha de cachorro ali? Passei, passei Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó Tô indo, tô indo Ah, tem que baixar Mano, você tá se comportando tanto Você é meu irmão aqui no Rose Your Dead Que eu vou te dar um brigadeiro, pode ser? Pode ser Cadê o brigadeiro? Adoro o brigadeiro, Lipão Vem aqui, ó Vem aqui, ó Um brigadeiro Ele tá quentinho ainda Tá aqui, ó Aqui dentro da casinha de cachorro Tô vendo a fumacinha Deixa eu comer Vai Come, vai Acabei de trolar meu irmão, velho Aí, ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui o cachorrinho Vem aqui, cachorrinho Vem Fez eu comer cocô de cachorro, Lipão Aqui, ó Vamos dar a desenterrada aqui, ó Vamos cavar Cava tudo O que é isso, hein? O que é isso daqui, mano? Tem alguma coisa aqui enterrada Come aí pra experimentar, Lipão Come aí, vai, cachorrinho Vai Deixa eu pegar isso daqui, hein O que é isso? Meu Deus O que é isso, Lipão? Meu Deus do céu Eu ativei alguma coisa Quem está voando? Mano, olha o tesouro que eu encontrei O que é isso, Lipão? Ai, mano Você tem noção do que é isso daqui? Não, o que é isso? Uma arma de vômito, velho Que isso? Meu Deus do céu Que nojeira, família Tá, galera Agora eu vim aqui fora da escola Mano, tem muita novidade A gente pode fazer muita zoeira E comenta aí qual youtuber você gostaria de ver Aqui jogando comigo o Who's Your Dead, tá bom? Cadê o rajzito aí, ó? Tô aqui, né, papi? Tô aqui, velho Olha, ó Dá uma cavada aí Vai, dá uma cavadinha aí Vou cavar, vou cavar aqui, ó Tô cavando, tô cavando Vai, deixa eu ver se tu é bom de cavar Vem, já tô aqui embaixo, papi Cadê você? Tô Ó, ó Cara, tu tem noção que agora a gente tá no esgoto da escola, velho Olha aqui, olha aqui um ratinho Olha um ratinho aqui Vai, pega o ratinho Ah Vai Não vai comer ele não, fi? Eu não, nojento, você é louco Tu vai ficar com leptus Tu vai ficar com leptus 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 Tu vai ficar com leptuspirose Como é que é o nome da doença? Eu não vou falar não Eu não vou falar não Vou falar não Vou falar não Vamos brindar, vamos brindar Pega um rato aí Deixa eu pegar o ratinho aqui Vamos brindar Ó, vai, vai Vai, vai Três, dois, um Come Ai Ai meu Deus do céu, velho Minha tela tá verde Mano, não tem como a gente cavar mais aqui não, velho Ah, deve ter Ó, aqui tem outra passagem, ó Ó Mano, eu preciso comer uma fruta urgente Tá, aqui é uma outra passagem Mano, eu tenho... Velho, depois de comer tanto rato Cara, eu tenho uma missão Eu tô com 27 de vida E eu preciso urgente de uma fruta Ai, mantou com 15% Não, você não pode morrer A gente tá na escola ali, pô Calma, 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 calma Ai, consegui me salvar Comi a fruta Ainda bem Aê, boa Deu certo, deu certo Tá, o que mais que tem nessa escola? Nessa escola que tem o parquinho de diversão Deixa eu ver, galera Se eu consigo... Ó, eu consigo balançar Eu acho que a gente consegue Inclusive dar um loop aqui Deixa eu ver Se a gente consegue dar um loop aqui na... Eu acho que eu consigo, galera Eu, na vida real, já tentei fazer isso daqui Sabia a rajzita uma vez? E deu boa? Ah, tive que fazer 3 pontos no queixo Tem até hoje Ó Ai, ai, ai Ai Tá, fiz um nó aqui Eu acho que deu ruim Ô, Olipão Ah Você não sabe dirigir, não, velho? Calma Eu sei dirigir Se você... Se não parece me atrapalhar, né? Se eu... Cangaré Tá sendo atrapalado aí, o cara Ai Ai Ah, mano Eu sou um bebê Como que eu vou dirigir? Caraca, mano Tu tá me trolando, meu parceiro Ah, mano Você me explodiu de novo Chega aqui, Olipão Cheguei com o meu carrinho Olha a minha nova Ai, ai Ai, que isso? Pra tu aprender, meu parceiro Toma Eu que... Você que não sabe dirigir Eu que levar Entra na piscina agora Me mostra aí, vai Deixa eu ver essa piscininha Pera aí, deixa eu recuperar aqui Minha estamina Aqui Que isso? Tô morrendo de afogado Calma, vou te salvar Te salva, Olipão Você tá me dando choque Dentro da piscina Aqui, ó Toma, toma, toma Que isso? Toma É, galera O Rajito acabou de passar mal Ah, eu também Mano, essa piscina aqui É troll da escola, velho Mano, essa piscina Lipão, sabe o que é isso, Lipão? O que é isso? É o karma, Lipão É o karma Ah, papi Vamos pegar essa caixinha aqui, ó Uh Vamos sair daqui da escola, papi Mano, essa escola Calma lá O que tem aqui? Calma, deixa eu sentar aqui na escola Tem como sentar? Tem como sentar Calma Só falta a professora Ai, meu Deus A cadeira mecânica Calma, tem um negócio na carteira Aqui embaixo O que que é isso que tem aí? Olha o que que tem embaixo Da mesa da carteira, ó Você que tá trazendo isso Não, calma, 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 calma Eu vou te fazer o seguinte Qual que foi, meu parceiro? A gente bagunçou muito a escola Vamos limpar, ó Pega aqui, ó Não, não me limpa não Eu já sou limpão já Não, você tá sujo, papi Você tá sujo Dá uma limpada na escola, vai Acabou a bateria, né? Acabou a bateria Tá, ó Eu não vou sair da escola sem pegar a banana antes Calma aí Vou levar a banana pra casa Vai pegar a banana antes? Vem aqui, vem aqui, meu parceiro Vem aqui, ó Bora Vamos ser dessa escola A gente Mano, não tem ninguém nessa escola A gente tem que vir um dia que tem professor, velho Tem que ter aluno Ó, peguei até um extintor de incêndio por precaução É, porque antes tu colocou fogo, né? Não, ó Você é dirigido Entra aí, entra aí Lipão no volante, perigo constante, rapaziada É a casa, pra esquerda ou direita? Da esquerda Tá Vamos lá então, ó Ai Ai Ah, mano Eu não sei nem dirigir Calma aí que eu tô voltando Aí, dá pra a gente pegar o ônibus de novo É É, Lipão Tem um Vai ficando um problema, né? Cara, eu já vi gente desastrada Mas igual você Eu nunca vi na vida, velho Cara, mas foi você que tava dirigindo, Lipão Cadê esse extintor então pra tu apagar o fogo, mano? Ah, tá ali, ó Tá ali no cantinho, ó Pega aí, ó Vai, apaga tudo Tu colocou fogo no ônibus da escola, meu parceiro Vai, apaga tudo aí, Lipão Calma aí, meu parceiro Calma aí Boa Apagou, apagou, apagou fogo, apagou fogo Apagou, apagou Vamos pegar de novo esse ônibus E aí, será que eu consigo pegar esse ônibus que tá empinado, velho? Ah, tem que dar, né? Aqui é Mano, esse... Vé, vamos fazer o seguinte Vamos ter que ir a pé de novo Vou ir a pé Vou voltar pra casa Vamos lá Sigam meus bons Cara, essa cidade tá uma doideira, mano Acabamos de chegar em casa Vamos lá ver se o nosso pai já... Já saiu do banheiro, né? Já saiu do banheiro Eu vou pegar aqui Vou falar que eu trouxe uma banana de presente pra ele Ah, lá ele Eu vou trazer uma jarra pra ele, ó Quero ver se o seu pai tá no banheiro ainda Calma aí que essa escada aqui é um pouco doida É um pouco bugado essa escada Aí, se liga, se liga, se liga Vamos chegar aqui, ó Bem na calada Vamos ver, ó Ah, não Esse aí tá constipado, mano O auge da constipação É o auge da constipação até agora Tá maluco, mano Esse cara tá com cagadinha de diarreia Nem nosso cachorro é assim, velho Nem nosso cachorro fica com tanta diarreia Vai Desça lá, então, lá na cozinha Caraca, mano Meu Deus Tá com fome, velho Será que tem almoço? Meu Deus, o cachorro tá comendo tudo, velho Caraca, velho Olha isso Meu Deus, ele vai comer tudo Ah Que isso, ele tá comendo tudo Ele Ai, mano, ele tá ficando com caganeira, velho Ah, Lipão, olha o que você fez Peraí, peraí Deixa eu falar um negócio O nosso pai tá parecendo sabe o que, mano? O quê? Tá parecendo um cãozinho Um cãozinho caramelo, Lipão? É, um cãozinho caramelo, meu parceiro Já que hoje não teve aula A gente vai vir aqui na academia Ficar como monstrão pra escola, né, Papito? Ficar monstrão, papo Chegar na escola impressionando todo mundo Tá ligado? É, né, Papito? O que a gente vai fazer agora? Ó, dá um pulinho aí Ó, ó Um Dois Vai passar mal, hein Sete Solta esse peso, solta esse peso Errei Errei a conta, Lipão Tu tá se cagando, velho Me ajuda, Lipão Calma Eu não consigo, velho Ai Morri Tu morreu? Morri Ah, mano, tu é um pangaré, né, velho? Vai Eu vou fazer uma bicicletinha, né, galera? Aqui, ó Ah, lá é ele, Lipão Tem que fazer musculação Aqui, ó Bicicletinha, ó Ó, se liga Vai, vai Acelera, acelera Acelera, acelera Essa aqui é pra sair o eixo dos joelhos Ó, vou até torcer pra você, ó Vai, Lipão Vai, 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 vai Vai, Lipão Será que eu vou ficar pernudo depois dessa? Vai, Lipão Eu vou ficar pernudo Vai, ó Ó a perna, ó a perna crescendo Cara, você tá andando sozinho, velho Vai, Lipão Confio em você Próxima vez de ir Meu Deus do céu, velho Olha, ó Velocidade minha Ó, ó Tô vendo Que isso? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mano Que isso, Lipão? Tô até mais coxudo agora Esqueça tudo Tô até mais coxudo Calma aí, calma aí Tô fazendo alongamento aqui, ó Alongamento Tô sabendo Tô fazendo alongando as pernas aqui, ó Ó, ó, ó Aqui, ó Qual foi, meu parceiro? Eu vou te dar uma Uma dardada? Vou Ih, não acertou Aí Calma aí Ah, é, meu parceiro Tu vai ver Eu desviei tudo, papo Desviei tudo Aqui é profissional do dardo Ah, já que tu fala que tu é tão bom assim, mano Vai na esteira aí, vai Vai na esteira Ó, tô aqui já Só ligar pra mim Ah, é, só ligar Só ligar Vai Ai, meu Deus Vai Anda aí, vai Se segura aí, ó Corre, 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 corre Se segura aí, ó Vou virar maratonista Ai, meu Deus Vou virar maratonista Ai, Jesus Vai aqui, ó Ah, Lipão É, galera Vocês podem ver aí, ó Que esse meu irmão bebê aí Não serve pra nada E, bom, galera Passa no cano do Rajito aí Que é Os Papitos Tá com um canal novo aí Agora no YouTube Lançando Então Vamos se inscrever lá também Que lá também vai ter vídeo comigo E vai ter muito conteúdo legal pra vocês Tá bom? Tá passando aqui na tela A sessão desses dois vídeos Tá passando aqui A atualização nova de Who's Your Dead Em primeira mão pra vocês Tamo junto Até a próxima, pessoal Fui E Tchau, tchau